Tô agonizado, temos aí a faixão do carro Parece que eu tava aqui vindo, eu ia subir com o Fuscão, né, com a Maringá Tem amigos aí, eu e o Márcio É de Fuscão agora, moço Fuscãozão, velho, azul, né Tá roxando aí, eu e o Marcião Descarrega amanhã no Maringá, certo? Não, né Depois dá uma chapa apagada de novo Nem sei como é que tá de carga lá no Maringá Não, só sei que de truque só tem eu Mas tem duas, se vai ter a carreta saída do Márcio lá O Enico, o Vervão e o Iscânio, o Branco Tá no Maringá amanhã Aquela norma tá meio enrolada pra descarregar, porque não anda nem se fazer amanhã Pode, não Tá gurizada Passando mal lá da serra E é uma cambreada Era umas quatro e meia da manhã, eu acho que era Aí com sono, eu com sono, o Marcio também tava com sono Aí dormi amanhã, até agora é sete horas Aí tem uma acelerada aqui agora Agora aqui ali, daqui Mauá ali no Maringá é pertinho É 100km, não dá 100km É uma hora e meia de viagem Só o ouro Ai, 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 que me dei banhinha, fazendo uma média Vigando as manhã do Fuscão ainda Fuscãozão Aí tá com esse Fuscão também É só bem mais carguinha, né Agora o carguinho estiver pronto, é uma pena Vou pular pra dentro Que erro Ai, ai, ai E aí O Castanami Estou próximo É a costa esteidão Ai Galhã Sobre Ken Aqui Tá Tuve E Tite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.